E aí você que ouviu essas palavras E entendeu que era Jesus quem falava ao seu coração Pois é mesmo, Ele falou com você Ele tem muito pra te oferecer A sua vinda hoje aqui não foi em vão Ele sabe muito bem da sua vida Tem azeite pra curar suas feridas Já tem planos feitos para te ajudar Se você entende isso nessa hora Mas não tem força e por isso até chora Entregue a Ele que Ele pode te ajudar Que bom seria se você considerasse E a Jesus entregasse corpo, alma e coração Ele entraria com prazer na sua vida Te daria alegria Te daria o perdão Em nome dEle eu te faço um convite Não rejeite, não evite O dono da salvação Ele sabe muito bem da sua vida Tem azeite pra curar suas feridas Já tem planos feitos para te ajudar Se você entende isso nessa hora Mas não tem força e por isso até chora Que bom seria se você considerasse E a Jesus entregasse corpo, alma e coração Ele entraria com prazer na sua vida Te daria alegria Te daria alegria Te daria o perdão Em nome dEle eu te faço um convite Não rejeite, não evite O dono da salvação Amém 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 Amém.